E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupons com Netshoes, cupom de desconto para vocês estarem utilizando aqui no site Netshoes. Lembrando que vários cupons vão estar aí na descrição do vídeo e para poder utilizar o cupom é só clicar no link da descrição que vai te levar para a página que ativa o cupom que te mostra os produtos elegíveis para utilizar cada cupom de desconto. Nesse vídeo eu vou falar o passo a passo detalhado para quem nunca utilizou um cupom de desconto antes poder aproveitar. E se você sabe como utilizar o cupom de desconto, também assiste o vídeo porque eu vou estar te falando ofertas que estão ativas dentro do site Netshoes. Então vários avisos de ofertas para vocês estarem economizando, às vezes mais ainda do que com o cupom. As ofertas também vão estar na descrição do vídeo. Eu já quero começar falando aqui dessa oferta de 70% de desconto em roupas e acessórios no geral. Tem tênis também e várias coisas para poder estar aproveitando. Se você quiser vir aqui em mais populares e colocar ofertas, vai estar aparecendo as melhores ofertas para você poder aproveitar. Então ofertas de 70% de desconto. Pode ver esse short aqui, por exemplo, de R$300 saindo por R$100. Então é bastante promoção mesmo. Tem tênis, chinelo, boné, roupa. Tudo com até 70% de desconto. 71% aqui, 69%, 69% também, 65%. Tem bastante coisa para poder estar aproveitando. E também tem para acessórios de treino. Então para roupas de treino, tênis de treino. Se você quiser estar aproveitando, só vir aqui também em ordenar por, colocar ofertas. Que vai estar aparecendo várias ofertas de até 70% de desconto para você estar aproveitando aqui no site Netshoes. Essa mochila aqui de R$300 por R$84. Essa outra aqui também na promoção mala para academia. Muita coisa mesmo para estar aproveitando no site Netshoes. E para futebol tem também 60% off. Então muitos descontos. Aquele truque do filtro de ofertas funciona em qualquer página. Então só vir aqui em ofertas. E vai estar aparecendo várias promoções. Como por exemplo, essa camisa do Palmeiras saindo com 60% off. Essa meia com 56%, essa chuteira 58%. Camisa aqui do Flamengo 57%. Então se vocês querem cupom para roupa ou futebol, camisa ou várias outras coisas, acessórios no geral. Só correr aqui no site Netshoes acessando o link da descrição do vídeo. Desconto para pessoas que estão com dúvida para poder economizar cada vez mais. Agora que eu já dei essa dica. Antes de começar para cupom desconto. Queria falar para que se você quer cupom do Netshoes, Americanas, Shopping, AliExpress, da Amazon. E aí na sua telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente atualiza todos os cupons de desconto em primeira mão. Para vocês não perderem tempo e economizarem cada vez mais. Todo dia a gente atualiza vários cupons de desconto. Para vocês poderem economizar. E além do cupom também tem tutorial e formas de ganhar dinheiro na internet. Não se esqueça de entrar no grupo da telegram para você ficar por dentro de tudo. Receber as melhores atualizações de cupom desconto direto no seu celular. Então entre aí. O link vai estar na descrição do vídeo. Para vocês poderem aproveitar. Continuando aqui então. Mais uma dica que eu quero falar da página inicial. É que aqui no menu inicial tem a página de Outlet. Que funciona como a Outlet dentro do próprio site Netshoes. Então vocês podem estar economizando muito no site Netshoes. Na página de Outlet são os produtos com vários descontos. 60% de desconto aqui. De R$190 por R$74. Sendo pela metade do preço. Então tem vários descontos para vocês aproveitarem na aba de Outlet do site Netshoes. Mas nesse caso vamos começar aqui. Queria falar que para utilizar o cupom desconto é muito simples. Tem algumas páginas com desconto de 65%. Essa daqui com 70% off. Para vocês aproveitarem. E a minha dica é. Não vá por essas páginas do site do desconto. Para utilizar o cupom. Para utilizar o cupom tem que seguir o passo a passo de todo o vídeo. Que é clicando no link da descrição do vídeo. E vai dar para a página específica de cada cupom. Caso você queira economizar além dos cupons de desconto. Tem tantas páginas que eu mostrei na página inicial. Quanto também essas páginas aqui. De 65% de desconto. Vão estar todas na descrição do vídeo. Todas essas páginas com desconto vão estar na descrição. Para vocês aproveitarem além do cupom. Pode ver que tem vários produtos de 29%. 20%, 56%. E subir aqui você pode estar ordenando por mais populares. Mais vendidos. Melhores avaliados. Maior preço, menor preço. Para poder estar perdendo as promoções. Tem aqui também os produtos para treino. Com 70% de desconto. Tem mochila, tênis. E vários produtos que se aproveitarem com muito desconto. Vamos aqui então para cupom desconto. Tutorial do passo a passo para utilizar o cupom desconto. O primeiro passo para utilizar o cupom. É clicando no link da descrição do vídeo. Porque é o link que ativa o cupom de acesso aos produtos elegíveis. Para você poder utilizar com cada cupom. Então vai ter um cupom específico. Embaixo vai ter o link para você aproveitar e o código de cada cupom. Tem que clicar no link para poder ativar o cupom. E ser elegível para os produtos. Eu vou usar esse cupom aqui. Elegível para mais de 2 mil produtos. Para estar exemplificando para vocês. Mas para usar qualquer um dos outros cupons. É só clicar no link da descrição do vídeo. E estar seguindo mesmo passo a passo. Não adianta escrever o nome de algum produto no site. E ir para uma página qualquer. E tentar utilizar o cupom desconto que não vai funcionar. Tem que clicar para o link da descrição do vídeo. Tem que ver se o produto que você quer. Está nas páginas dos produtos. Se ele é de alguma categoria. Que está tendo cupom de desconto. Clicou então no link da descrição do vídeo. E vai estar carregando os produtos elegíveis para você aproveitar. Pode estar aqui. Vendo quais as maiores ofertas. Ordenando a página por ofertas. Para estar carregando as maiores ofertas. Para você utilizar com o cupom. Tem que 71% de desconto nessa calça. De 300 reais. Ela já está saindo por 74,99. 75 reais. Esse aqui 67% de desconto. 65, 64. Vários produtos com muito desconto. E promoção para estar aproveitando aqui no site Net Shoes. Então já viu. Já ordenou a página. Já filtrou pelo que você quer. Está na hora de selecionar o produto. Para poder estar colocando o cupom de desconto. Então vou estar selecionando algum produto aqui. Para estar mostrando para vocês. São várias opções. Vou estar vendo aqui nessa calça. Que é uma das maiores ofertas da página. Que eu posso além de aproveitar a oferta. Também aproveitar o cupom de desconto. Vai estar carregando aqui. Para eu estar adicionando o produto ao meu carrinho. Então vou estar lendo aqui. Se é a calça jeans que eu quero mesmo. Aqui eu já estou sendo ciente do meu desconto. Que é 71%. Então eu estou economizando 185 reais. Posso estar fazendo em uma vez. E aqui eu vou estar selecionando o tamanho. Então vou selecionar um tamanho qualquer. Para estar adicionando ao meu carrinho. E poder estar carregando. Para eu aproveitar essa promoção. Acionei o meu carrinho. Vou clicar aqui. No carrinho. Para estar carregando o produto. Aqui carregou então. E eu vou estar colocando. Para calcular o meu frete. Coloquei um frete. Para exemplificar para vocês. E como vocês podem ver. Para eu ganhar frete grátis. Eu preciso de um produto. Que seja acima. De 99,99. Então se eu adicionar. Só mais 25 reais e 1 centavo. No meu carrinho. Eu consigo frete grátis. Porém se você não quer adicionar mais nada. E mesmo assim não quer. Pagar frete. É muito simples. Você pode ver as outras opções de entrega. Que está apenas por 5 reais. Mas se você não queira pagar frete mesmo. Tem que ter outras opções de entrega. E pode estar retirando. Em uma loja da Magazine Luiza. Porque não existem lojas físicas. Netshoes. Porém a Netshoes. Ela tem a parceria com a Magazine Luiza. Então se você não quer. Pagar frete mesmo. É só você estar querendo. Retirar na loja. Ou você adiciona mais produtos no seu carrinho. Ou você escolhe retirar em uma Magazine Luiza. Mais perto de você. Para estar economizando muito. Aqui com os produtos da Netshoes. Então vamos continuar aqui. Para colocar o cupom desconto. Mais ou menos. Quero para vocês se inscreverem no canal. Ativerem as notificações. E darem like nesse vídeo. Porque antes de não deixar o canal. Fala com o cupom desconto. Promoção. Forma de ganhar. Formas de economizar dinheiro. E se você gosta de fazer comprar na internet. Ou quer aprender um pouco mais sobre isso. Se inscreve aqui no canal. Para você não perder nada. Eu aprendo várias promoções. Também comenta em qualquer dúvida. Que você tem em relação a esse vídeo. Qualquer outro vídeo do canal. E de quais lojas vocês querem que a gente traga cupom desconto. Para a gente sempre trazer os melhores vídeos para vocês. Não esquece de comentar aí. E de ativar as notificações. Porque em alguns vídeos. A gente fala cupons exclusivos. As primeiras pessoas que assistem. Então beleza. Aqui já estou economizando R$185. E vou estar adicionando cupom desconto. Lembra que eu usei um cupom desconto específico de exemplo para vocês. Mas outro não está na descrição do vídeo. E esse cupom específico é o cupom NETSUPER. NETSUPERAPLICAR. E pronto. O cupom APLICAR. Aqui no site de Netshoes. Para apoiar a portada de várias promoções. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.